Bora lá minha gente, então bom dia, boa tarde, agora são meio dia e 44 e hoje é dia 17 de março, já descarreguei o cargueiro, aí fica a doana aqui de Los Andes, aí eu vou carregar na Argentina, passei aqui para pegar só o lastre, que é um papel que a gente tem que levar, um mic, caminhão vazio. Tem que andar com esse lastre, tá? Não pode ser que nem o Brasil descarregou e sair andando até o próximo cliente, que não é assim que funciona. Aqui o negócio é diferente, aqui não, né? Qualquer... Saindo de qualquer país aí que a gente vai... que a gente descarrega, né? Se for sair vazio, tem que sair com o lastre. Positivo? Nossa, a fila da esquerda aí é a galera que está chegando na doana, tá ingressando, né? E agora nós vamos subir as cordilheiras aí, no sentido argentina, né? O sentido argentina em busca do carregamento, né? Para o Brasil, positivo? Ó, parqueadeiro aqui na esquerda. Lembra que eu mostrei, né? Como se estivesse indo embora. Entra na primeira ruazinha direita de chão ali, ó, para ir no parqueadeiro, né? Nós vamos seguir reto, e na outra nós vamos dobrar a esquerda. Tô acelerando aqui, gente. Ó, direita aqui, parqueadeiro. E ali, ó, cortijo, ó. Lozão de centro para a esquerda, né? E nós vamos para la derecha. Com os eixos erguidos aí. Tem que estar domingo lá em Balcarce. Aqui dá uns 1500 km, eu acho, do Quetelã. Agora é sexta-feira, quase uma hora da tarde. Tem chão pela frente, né? Aí, gente, aqui é o que eu peguei o ônibuzinho lá, o táxi, a micro. Desci do táxi, peguei a micro, ó. Foi bem aqui. Esse aqui tá bem aqui, hein? Tá vermelho? Não, não tá vendo. Tá ficando vermelho ali, pra prestar atenção, né? Essa paisagem aqui é linda, gente. Por isso que eu tô trazendo vocês na carona pra mais um vídeo, né? Porque aqui também é lindo o retorno. Ó, um pouquinho de neve lá na frente, ó. Aqui é o vilarejo, né? Os residenciais aí. A esquerda tem alguns parqueadeiros também por aqui. Aqui eu nunca fiquei, nesse lado de cá. Nesses parqueadeiros. E vocês já sabem o que que é, né? Eu já expliquei no vídeo anterior aí. Já expliquei o que que é parqueadeiro. Positivo? Então, bora lá. Enquanto eu começar a chegar nas paisagens bonitonas ali, eu já... Chamo vocês de novo aqui no QAP. Pose? Até logo, gente. Vou acelerar. Paisagem bonita aqui também. Passo, Los Libertadores, 52. Guarda Vieja, 26. Lá nos... Esse topzinho aqui é o contrário pra subir. É fortinho. Tem que engatar um manual ali. Uma marquinha boa e... Acelerar o bruto. Aqui tem umas curvinhas bem fortes, gente. Que naquele outro vídeo lá eu não cheguei a mostrar. Depois das cordilheiras, né? Quando eu desci. Então, vou estar mostrando agora aqui pra vocês. Tomara que a câmera pegue bem aí. Foco. Cortijo. Tem umas curvinhas danadas aqui. Mas eu amo subir essas cordilheiras com o meu avião vazio. Nossa senhora. Carregada, eu fico tensa. Fico bem tensa, confesso. Agora vazio. Ah, desfila o bicho. Coisa linda de se ver. Sobe sorrindo. Aí, ó. Presta atenção nas curvinhas aí. Eles até pintam de vermelho aí, ó. O asfalto, porque... Pelo que eu, né, entendo é porque é perigoso. Pra galera prestar atenção, né? Vermelho, atenção. Americano. Express. Vou botar pressão no volvão aqui Que ele gosta da pressão E eu me sinto segura, gente, vá Me sinto segura O caminhão tem força pra subir Tem freio pra descer Graças a Deus, né É uma máquina, uma ferramenta Que me dá gosto de trabalhar assim Sabe, aonde eu tiver que ir Eu me sinto segura Eu gosto demais Ali na frente tá escrito Cadenas Cadenas São as As correntes As correntes pros pneus, né No inverno Mas isso daí é pouco usado Hoje em dia O meu caminhão nem tem Minha carreta não tem corrente aqui É mais lá no sul do Chile Pra outros cantos que a galera usa Assim, sabe Aqui como tem bastante fluxo Pelo que eu ouvi falar, né Espero não estar falando besteira Pelo que eu ouvi falar E por ter bastante fluxo Tem bastante máquina A galera é bem atualizada também Tem ali na Em questão de monitoramento do clima, né Pra fechar as cordilheiras Quando não tem condições Outra coisa A ventoinha do meu inversor Desligou Outra coisa É que no inverno Tem um período aí Que eles fecham A noite E não descem as cordilheiras O passo, né Que eles falam É 24 horas, tá Só no inverno Eles fecham Eu não me lembro Se é das 6 da manhã Às 8 da noite Mas é assim É um horário restrito, sabe É onde acumula Bastante caminhão Bastante caminhão Na Ospa Jata Na doana Eles seguram lá Se tiver lotado Na Ospa Jata Eles Seguram lá embaixo Na refinaria E assim vão indo Se forem dias, né De nevasca Daí eles Ficam com o passo fechado O passo cerrado Eles falam Começasse por vir aqui Mas também não é nada demais, sabe É só tomar cuidado Hoje é sexta-feira Tá fraco o movimento também Eu desci no domingo, né Que é um dia fraco Na sexta também é Já começou a bater minha chave aqui Daí vocês ficam incomodadas Com essa barulheira aqui É meu chaveiro Agora deu Vamos colega Cordenonso 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 tá em peso no chifre É exato, Cordenonso E eu tô acelerada, gente Tô acelerada Aqui no último, né Tá Consegui descarregar Hoje de manhã Saí sete Sete e quinze Do parqueadeiro Porque amanhece tarde Aqui, né Então Saí sete e quinze Dali Era Acho que dez e meia Lá tá ficando vazio Já Vazio E retornando Pra buscar o lastre E tá aqui com vocês Agora, ó Uma hora da tarde Graças a Deus Deu tudo certinho Quando Deus trabalha Na vida da gente Quer dizer Ele trabalha o tempo todo, né O cara banando ali Deus trabalha o tempo todo, né A gente que não aceita Muitas das provações Das coisas A gente é teimoso É mimado Mas ele faz cada maravilha Na vida da gente Que lá Só quem passa pela situação E percebe Que entende Vocês estão acompanhando O vilarejo aí, né Nas laterais Aqui pra parar Caminhão Não dá Se quiser comprar um lanche Alguma coisa Só lá na frente Cheio de quebra-mola Por causa das casas As residências E eu tô bem contente Com o resultado Do vídeo lá Da Olha esse rosa É lindo É Paraguai Aquele caminhão ali Nossa Os Paraguai Tem uns caminhões Assim, ó Top dessa empresa Não sei como é que é o nome Não tem nada escrito Mas eles tem azul Vermelho Amarelo Rosa Branco Roda de alumínio Mais uns conjuntão Assim, ó Lindo, lindo Os caras são caprichosos ali Mas eu tava falando Outra coisa, né Vou voltar lá atrás Do que eu tava falando Até me esqueci Eita, esqueci Daqui a pouco eu lembro É lindo É lindo demais Aqui Eu tava falando Que foi rápido lá E tal Graças a Deus Agora eu me lembro Daqui a pouquinho Eu tô muito acelerada, né Muito acelerada Esse é argentino Ah, me lembrei Fiquei contente Com o retorno do vídeo Na verdade Com todos os comentários De vocês, né Tô bem feliz Assim, tá Muito obrigado Tô fazendo o meu melhor Aqui pra tá postando Todo dia O vídeo Me organizando O retorno de vocês Pra mim é importante Também Esse feedback aí Sobre O que vocês tão achando Né, gente Tão curtindo e tal O que vocês querem saber Também Manda aí nos comentários Que eu sempre leio Nem sempre dá tempo De responder Mas eu sempre leio Os comentários E O retorno daquele vídeo Lá da doana Do terceiro dia na doana Que eu tava lá Estendendo roupa Ai, ai Bem bacana, hein É mostrar o dia a dia Né, minha rotina Eu tô parada Eu tenho que inventar Alguma coisa pra fazer, né Não dá pra Ficar só dormindo Né, eu gosto de produzir Alguma coisa Aí Foi bom, ó Lavei todas as minhas roupas Agora eu tenho Três peças de roupa suja Só ali, ó Perfeito Caminhão organizado Tudo limpo A viagem é outra, né A gente consegue fazer A viagem Mais tranquila Mais Com as coisas em ordem É que nem a casa da gente, né A gente sai pra trabalhar Com a casa bagunçada Chega em casa Aquela bagunça, né Aqui é a mesma coisa Aqui tu para o caminhão De noite Você tá aquela bagunça Tá cansado Pra arrumar Então Manter organizado E limpo É a mesma coisa Que a casa da gente Né Aqui é a minha casa também Então Gosto de manter Dessa forma Viram quantos quebra-mola Uma hora eu vou contar Quantos quebra-mola tem Não sei Mas a gente perdeu um tempo aqui Aqui do lado Eu não sei se é uma escola À direita Mas tem uma piscina ali, gente Ah, é verdade Eu adoro piscina, né Água Ah, esses dias eu passei Aqui na outra viagem Tava a galera tomando Banho de piscina ali Ah, é verdade Dois caras tomando banho de piscina Um calorão Ali eu senti uma invejinha Faz tempo que eu não sei O que é tomar banho de piscina Tá Hidroelétrica Caramba Nem sei quantos minutos Já deu esse vídeo aí Tá rodando Aqui também Na viagem passada Tinha uns cavalos soltos Aqui Bárbaridade Ainda bem que tinha Um pessoal sinalizou, né Daí deu pra segurar lá pra trás Mas estavam os bichinhos soltos Tinha dois cavalos Três Acho que era dois Solto ali Perigoso Muito perigoso Tem uma Pontinha Então vamos lá Tô Tirando as curvas Aquelas que eu falei pra vocês Eu vou voltar nelas Vou voltar nelas Tem uma ali que é um S Que é essa que eu quero mostrar Chegando A galera descendo aí É Aqui começa a subir Tudo aquilo que desce lá Que eu falei que é perigoso Aqui é subindo agora Tem que subir tudo aquilo lá Subir as cordilheiras Por isso que eu gosto de subir vazio Aqui Porque é outra Outra viagem Outra viagem E eu tô amando fazer os vídeos pra vocês Tô amando de coração Ontem eu fui dormir duas e meia da manhã Perdi o soro Porque eu dormi um pouquinho de tarde E acordei sete horas Mas dormi duas e meia da manhã E daí Olha esse vale à direita Que coisa linda Vale aqui Tem um refúgio ali também à direita Já parei pra almoçar aqui uma vez Aqui ó Puta histórica É hereto e todo De Los Andes E daí eu fiquei assistindo ontem Uns vídeos meus aí Vendo os comentários ali E assistindo Ah, muito bacana Esse feedback aí Muito obrigada Por todos estarem me acompanhando Obrigada de coração aí Tem gente do Acre Tem gente do Paraná Tem gente de São Paulo Nossa, tem gente de tanto lugar Fico muito feliz De estar conseguindo atingir tantos lugares aí Com os meus vídeos Ó, precaução Curva Cerrada 200 metros Essa daqui é uma daquelas que eu falei Vamos lá É aquela da Alimentos Que é o S É um S Passa uma botinha Aí dois Passando Não dá pra passar muita Muita velocidade não Ó, é um risco de se enroscar Vou até abrir mais aqui Porque não vê ninguém do lado Aí eu consigo Ó, é bem Bem forte Pra cá também Ó, tem bastante refúgio pra parar o caminhão aqui Ó Espaço com Eu tô no manual agora Sempre a desce pra primeira marcha Novamente Precaução Zona de curvas cerradas Próximos mil metros Tá aí as curvas que eu falei Olha pra baixo lá Vocês enxergam um pouco, né Mas é alto Só pra uma rola Essa curva aí da frente Ela tem uma história É de um soldado Isso aí foi meu pai que me contou Quando eu vim a primeira vez pra cá com ele Um soldado que pulou de cavalo Lá daquela pedra Lá pro lado de cá Aí ó, dá pra ver bem Conseguiu pular ali Não é daquelas guerras que tinha lá Aí fizeram uma homenagem a ele ali Ó, lá vem o caminhão Dá uma segurada aqui Os gelé no Rio são meio doidos Ó, outra curva que eu falei, ó Essa aqui tem um paredão de pedra, né Então Mas sai pro lado da direita Melhor É, no outro vídeo eu não mostrei essas curvas Agora vocês estão vendo Tô pensando que meu pai vai assistir esse vídeo depois Vendo a minha pilotagem Ai, ai Seu Delmar Beijo pai Te amo Ele me acompanha lá Assim, igualmente, né Ele tá em tempo Ele tá em casa no escritório dele lá Que ele fala Aí ele me acompanha e assiste todos os vídeos Aí me diz aí O que tem que melhorar O que não tem É ele e o Kiko Me mentorando aí O que eu tenho que fazer Que fica melhor Opa, obras Segurar aqui Ó, brinhei Eu vou levantar um pouco mais a câmera pra vocês Aproveitar aqui Olha essa placa laranja aí O que será que é? Nunca tinha visto O carro da frente Ó, saímos das obras Estamos seguindo aqui Vou voltar ali no Carabineiro Porque ali eu acho bonita Aquela visão ali Lá no pedágio Também Daqui a pouquinho eu volto Aguenta aí Lembra vocês na viagem Descendo as coisas Cordilheiras Naquele vídeo Aqui eu acho bonita Essas pontes de ferro Ó, é um meaduto Tem um quebramolo ali, ó Lembra que tem a paredão aí Segura o pé, Tia Jana Segura o pé O que eu gosto na GoPro É que deixar o vidro, né Que vocês me escutam bem melhor Museu Escola de Montanha Montanha Eu tô enrolando o portunhol, gente Vocês notaram nos vídeos, né Eu me viro assim, sabe Pra viajar Mas eu quero aprender melhor Eu tenho vontade de fazer um curso Às vezes Pra pegar Pra aprender mesmo a falar Sabe, eu acho tão bonito o espanhol Do jeito que eles falam E lá onde eu descarreguei Hoje mesmo Lá em Santiago É mais difícil de entender Eles falando, sabe É um pouco mais difícil Chegando ali no guarda-de-erra Já daqui a pouquinho Posto Coppec Não tem cobertura Os postos Uma curvinha forte Ali na frente também Saída de caminhão Área de caminhões Ingressos Saiu os caminhões daqui Os caçambas, né Os pajatas 102 quilômetros 34 quilômetros Do túnel internacional Que são 3 quilômetros De túnel, né Que liga a Argentina No Chile Vou filmar o túnel hoje Vou tentar filmar ele Pra vocês Vocês vão ver Como é que vai estar a câmera Que ela tá esquentando E aquele esquema lá Que vocês me explicaram Que o Kiko falou No vídeo dele Ele me explicou também Eu tenho inversor no caminhão, né Pra mim ligar direto No inversor ali Na tomadinha Que deixar ele ligado ali Sem bateria O meu não dá Essa câmera aqui Não deu pra fazer isso Aí eu até coloquei Na luz também Na energia, né Energia elétrica, né Não deu certo também Deve ter algum esquema aí Pra fazer isso Tem que aprender Então eu tô aprendendo A mexer na câmera, né Baixei uma marcha aqui Eu acho que o colega Tá carregado pelo jeito Da frente E daí eu faço isso Eu tiro a bateria Esfrio ela no ar-condicionado Aqui, né No verão dá pra fazer isso No inverno Que vai ser mais tenso Aí é desse jeito que eu faço Esfrio a bateria ali Coloco de novo Eu deixo sem a tampinha, sabe Mas o Kiko me passou Essa dica aí Mas não deu certo A câmera dele é É uma 7 A minha é a 10 Ele tem muito mais praticidade Pelo que ele me explica Assim, sabe Tem muita coisa Bem fácil ali De mexer Essa aqui não é tão simples Até o esquema do telefone ali De conseguir visualizar Sabe Gravando eu não consigo ver Eu só consigo ver Antes de gravar Tipo Como é que tá A câmera, sabe Como é que tá A visão A imagem Aí eu consigo ver Mas Começou a gravar Ela não aparece Eu acho que meu celular Não é compatível Eu tenho dois celulares E nenhum dos dois É compatível Vou ter que pegar Um Samsung igual dele Pra fazer um teste Isso aí facilita Eu sei quem vocês estão vendo Aí pra mim Fica bem melhor Aqui pra dar qualidade De imagem De vídeo pra vocês Fica bem melhor Ó Ó A Guarda Vieira Tá chegando ali Ó Tô na pista Os carabineiros Vai ser legal Pra mostrar pra vocês Agora Quem desce As cordilheiras Né Quem tá vindo Pro Chile É aquela questão Que eu falei Lembra dos pneus Não pode tá fumaciando Senão ali dá pior E é por aqui ó Controle Guarda Vieira Tá na pista Tá parando A galera 1h30 da tarde Essa placa Eu acho linda Buen Viaje Direção de Validade Realidade Place de Viaje A 1.200 metros Precaução Resbaladizo Com Hielo Hielo Quer dizer que Quando tem gelo Uma precaução Que resbala Ruta 60 Nós estamos Na ruta 60 Legal né gente Diferente né O que vocês estão achando Fala pra mim aí Ó A câmera de novo Querendo trepitar Já ajeita Vamos lá se ver Agora A gente paga O pedágio né Quando desce As cordilheiras Não paga Deixa eu Chegar aqui O pedágio Vou dar uma mexida Na No grampinho Da câmera Que agora Começou a bloqueada É legal Essas placas Que eles falam Das guerras Que teve aqui Ah Deixa eu legal Bonita Os marcos Todo veículo Que sai do país Paga pedágio Ó Mais uma placa Combate De Guardia Vieja 4 de fevereiro De 1817 Guerra De La Independencia Show Deixa eu arrumar Esse negócio aqui Vou botar um paninho Eu acho Embaixo Uma próxima vez Pra Deixar A minha carteira Aqui agora Olá Bom dia Obrigado Obrigado Opa Nossa Mãe Tava brincando Ontem no Instagram Que eu tava contando As moedas Pra comprar ovo Gente O ovo aqui Bom Aqui tudo é caro São poucas coisas Que são baratas Pra gente Diferente da Argentina E o ovo É 250 pesos Eu comprei 4 ovos ontem A mil pesos Deu Deu 7 reais e 14 Eu tava brincando Naquela Catar as moedas Tirando sarro Ai ai Não tem o que fazer A pessoa fica inventando moto Paisagem Daqui a pouco Vamos subir as cordilheiras Falta muito Aproveitar que o caminhão Parou ali E vou acelerar Né Ó Com neve e gelo Usa obrigatório Descadenas E as correntes Eu fiquei bastante Em cima disso Ano passado Sabe Porque Lá no frente Tem uma obra De novo Tava com medo De subir Sem ter as correntes Pelo menos ali Pra não gerar Uma multa Não que precisasse Que não precisou Nenhuma vez Mas A gente fica Preocupado Assim Não quer Não quer nenhum transtorno Mas não preciso Vem de boina Pelo menos Até agora Não precisei Nós vamos passar Pelo primeiro Cobertiço Ali gente Que tá em obra A gente passou No sentido contrário Na vinda Agora vamos Passar por ele De novo Vou fazer um vídeo Inteiro Para as cordilheiras Inteirão Fica alto Esse Barulho do pisca Para vocês Eu tava vendo Os vídeos lá E a câmera Fica bem pertinho Eu vou desligar Ela aqui Vou tentar Colocar um paninho Ver se para De fazer o atrito Lá vamos nós Tá quase pronto Já Na próxima viagem Já vai estar Liberado Com certeza É a segunda viagem Que eu venho pra cá E tá Estão em obras ainda Tá quase pronto O concreto ali O mundo me tira Deus me dá em dobro A frase Do caminhão Amém Eu já avistei Uns coordenões Lá em cima Já na curva Reduzi uma marcha Baixou a caixa Tem três coordenões Ali na fila Eu vou fazer um vídeo lá Em Puente del Inca Também pra vocês Eu amo parar Naquele lugar Amo, amo Vai ser na sequência Daquele vídeo Tá Vou apagar Prestar atenção Dois coordenões Eu não sei cheguei Três Olha só Vou complementar os paletas Eu sempre complemento Não quero complementar Tudo bem A minha parte Eu faço Se estiver distraída Pra mim não ver Mesmo Se não Sempre o comprimento Vai ter mais um cobertiço Ali Esse é aquele da curva Que eu falei pra vocês Eu vou sair por fora Aqui Tomei um taguadzinho Vou dar uma puxada nele Pra mim que passava desse cara Cuidado se não vem Ninguém na lateral Ali E era isso Pronto Ele tá carregado E não todo E eu fico perdendo média Ali Ah, mais um coordenões Transweight Depois do outro cobertiço Lá em cima Já começam As cordilheiras Chegando Calma o coração Que nós estamos chegando Primeiro vídeo Subindo as cordilheiras Que eu vou postar No YouTube De noite É lindo de ver também A iluminação Dos caminhões Tudo em zigue-zague Nossa É lindo É uma adrenalina Subir E eu gosto muito De andar com o vidro aberto Confesso pra vocês Mas eu tô Figurando aqui Com o vidro fechado Agora Pra poder gravar Ter o melhor áudio Mas eu gosto Do vidro aberto Principalmente aqui A energia Desse lugar Pra mim Sabe Tá Uma estrepidação De novo O outro cobertiço Esse tá carregado Tem que segurar o pé aqui Olha a direita ali Gente Um túnelzinho De De trem Antigamente tinha linha Ferroviária Agora vou me comportar Aí tem vários túneis Assim Com Das linhas que eu viário As pontes De ferro É muito lindo Eu gosto Eu gosto de trem Sonho fazer uma viagem Um dia de trem Acho que só em outro país Porque no Brasil Eu quero uma viagem De trem mesmo Não quero aquelas Esses Maria Fumaça Eu já fui Já Querei viajar Deve ser Num lugar assim Deve ser muito Muito top Muito legal Tá vazio o caminhão da frente Tá vazio o caminhão da frente Não, que legal Que tá um dia lindo Pra vocês terem uma boa Visão Aqui Agora eu vou pedir Uma Vocês me falem Uma coisa Eu falo demais Vocês querem Que eu fique quieta Querem só ver A paisagem E escutar O som do caminhão Me passa aí Quem é que gosta De escutar O som do caminhão Que eu sei Que tem um inscrito Que gosta Mas eu falo Com vocês Eu vou contando Minhas histórias Aqui E vocês vão acompanhando A paisagem Vocês me fazem Companhia Olha que lindo Gente É lindo demais A marcação Das linhas Ferroviárias Que existia Isso aí Quantos anos atrás O que eu nunca fiz Foi parar Em ponte de ferro Dessas Pra tirar uma foto Assim Uma hora dessas Eu vou fazer Baita Tem um degrau Mais pro lado Mais pro lado de lá Que tem as pontes De ferro Na beira da pista Assim Uma hora Eu vou parar Pra tirar uma foto Bem bonita Aí eu gravo Pra vocês verem Também Lá em cima À esquerda Já é os pés Dos pés Da cordilheira Chegando Eu tô aqui Em décima Segunda Marcha Agora 76 por hora Dá lá Pra subir Não tiver Nem um caminhão Carregado Ali Dá pra nós Desenrolar Rapidinho Ah Eu coloquei Um paninho Viu No clipezinho Da câmera Que deu certo Daí Não fica o atrito Do plástico Com o plástico Ali Não fica aquele Barulhinho chato Deu boa Botei o pano Do óculos Aquele tecidinho Que limpa o óculos Manual Nona marcha 40 por hora Gente Eu vou abrir o vidro Aqui Quando começar As cordilheiras Ali Que ali Eu gosto De olhar Aí eu vou ficar Um pouco quietinha Vou deixar vocês Observando Tá Combinado É na próxima curva Já Na curva Número 1 Aliás É na outra Passar aquela próxima Curva Daí na seguinte Fala certo Curva de gradientes Fuertes Próximos 10 km Muito emocionante Vamos lá Olha que a ceguia acelerou E nós também Vamos acelerar É um top Forte Ó É mas Vamos ter que ficar Para trás E lá está ela As cordilheiras Dos Andes Vou achar uma oitava Aqui Essa curva Aí é bem Forte Esse cara Não está carregado Está com os deixos erguidos É a cegonha lá da frente Eu acho Ele é bem Ingrimia Essa curva Curva Número 1 O top Dela é forte Curva Número 2 Ali tem um retão Que dá para ultrapassar Eu vou tentar Passar eles Ali Ixi Tem uma capa no chão Está descendo ninguém Pelo menos Pelo menos O som vai É eu sei que não pode Na faixa amarela Mas De carro Virando roda Atrás Não dá Olha como é que é A cegonha Para curvar Como come faixa E a regra Para quem Está descendo É parar Para quem está subindo Essa é a regra Eu vou parar lá em cima Para fazer um vídeo Para mostrar para vocês Também Não quero atrapalhar O cara Ficou para trás Acelera Acelera Curva 7 Vou passar junto Agora E essa aqui É aquela Que é ruim Nossa Passa lambendo O caminho Ele teria que parar Para mim Na verdade Mais um vindo aqui Está movimentado Hoje Está movimentado Hoje O caminhão descendo Ali Pelo menos Tive essa impressão Não Não tem Parecia que tinha Vindo Estava vindo Tava Tava Décima Eu acho que Olha a prancha Está de jeito descendo Olha a prancha Deixa eu ver se está vindo Não Não está vindo Ninguém Agora Vocês viram Como é que faz Olha essas varetinhas Eita Tem mais uma vindo Não dava para ver Não dava para ver Essas varetinhas São novas Eles colocaram agora Laranjinha na direita Isso é para medir a neve Já estão se preparando Isso quer dizer que De repente Na próxima A viagem Já tem Já tem a neve Para nós ver O cara dos coelhos Deve estar bravo Deve parar lá em cima Uma coisa que é comum aqui É Olho na pista Tá Aí é tenso Viu Aí o negócio Fica tenso Curva 14 Com meia faixa aqui Não vem ninguém Né Deixa eu achar Um lugarzinho Para pegar bem As curvas lá de cima Se não Uma próxima vez Eu paro Não é aqui É mais para cima Que tem E eu falei Que ia ficar Com o vidro aberto E não Nem abrir Fiquei falando Aqui É uma traca Pessoa Fala pelo centro Eu dividi as emoção Né Dividir as emoção Com vocês Se não me engano Se não me engano É a curva 19 Que dá para parar Que é bonito Já está bem alto Vou fazer um vídeo Vou fazer um vídeo Também Na Retrovisor Subindo Olha esse aí Parou Olha a diferença Mas é aqui Que eu vou parar Também Vou sair daqui Vou parar Tipo Vou mandar aquele scanner Lá Que ele vai Ficou chateado Comigo Acho Aqui está top Para vocês verem Vamos lá Dar uma olhadinha Bora Isso aí Que nós já subimos Gente Já Vamos ali Ainda tem mais um pouco Para subir Acho que aqui É a curva 17 Se eu não me engano Olha que lindo Que é Que paisagem Imagina Tudo branquinho De neve Muito legal Tem um lago Lá embaixo Agora vou fazer Uma foto Aqui Do caminhão Que eu ganhei Lá da empresa Para mim Tirar uma foto Massa Está vendo Aquela pedra Lá Eu subi Lá nela Mas olha O que me aconteceu Espinhos E pensa Nos espinhos Ardidos Mas valeu a pena Ai ai Aí Bora terminar De subir Gente Chega De foto Que os ouvidos Da velha Aqui já começou A doer Do vento Espero que tenha gostado Vamos lá Gente Continuar Terminar De subir Nas cordilheiras Mas valeu a pena Saiu uns Fotão Top E uns Videomassa Também Eu estou com Uma miniatura Aqui Ai Ficou massa Fazendo Os dois Cargueiros Ó Décima Oitava Curva Faltam Onze Curvas Então Só inclinadinha Subir Carregada Aqui Eu não gosto Partido Manual Oitava Marcha Eu estou andando Igual Quando eu estou Carregada Vou falar Para vocês Acho que não Acho que é Sexta e sétima Que eu subo Carregada Sexta e sétima Tem alguns lugares Que eu consigo Usar Oitava E nona Depende O peso Também Eu subi Com 26 Toneladas Se não me engano Outra vez 25 Agora não me lembro Olha Cuida Cuida Que nem A Mari A Xuxa Lá do casal Potiguar Cuida 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 Tia Jana Cuida O pai pediu Para me pegar Uma espinheira Santa Para ele Aqui Mas eu Não achei Nada Vou ter que Dar uma pesquisa Na internet Para conhecer A florzinha Mas a princípio O que tem É só isso Daí Pai Estou seco Não tem nada Aqui Uma galera Fazendo almoço Ali Tem até Uma mesa Subiu O cobertiço Mais umas curvinhas Lá em cima E Acabou As cordilheiras Olha aí na frente Gente Descendo As águas Das geleiras Acelerar aqui Nós vamos subir O cobertiço Agora Bom Que subindo lá Onde eu fui Deu tempo Deu tempo Deu tempo De esfriar A câmera Para terminar De fazer o vídeo Cobertiço Esses aí São mais compridos Olha o vento Que tá Deu tempo E Que tá Tchau 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 Vamos lá Vamos lá Turma brasileira Um pedaço foi do cobertiço No inverno essas partes de cima aí, esses pilares, não sei como é que se chama isso aí Fica com os pingos assim, a água escorrida congelada sabe, com o gelo ali escorrido Eu vou levar vocês até o túnel internacional Se bem que eu falei que ia gravar lá dentro também Bom, eu vou iniciar o vídeo lá no túnel, que depois eu vou terminar lá em Punta del Inca Vou fazer isso, termino um ali Aqui estão terminando as cordilheiras já Aí na frente, gente, ó, é aqueles... como é que é o nome desse negócio aí? Que a galera desce Tem que ter coragem, hein? Agora eu esqueci o nome Tô emocionada aqui, daí eu me perco nas... nas palavras de tanto que falam Curva 23 Teleférico Que a galera desce No inverno... The top Tô só pelo inverno, né? Vocês tão vendo a minha ansiedade aí Curva 24 E tá mais movimentado hoje Do que quando eu vim Bem mais As curvas dos caracoles Eu mandei umas fotos lá pro pai já Ele já ficou todo... Ele gosta, né? Deve sentir saudade, né, pai? Tô te esperando pro lado de cá O Junior tá vindo, agora daqui a pouco é tu Se Deus quiser Se quiser vir na carona também Eu te dou uma carona até o Chile Ia ser um prazer enorme Tem que ter pensou? Vai na carona, hein? Eu vim a primeira vez na carona dele, né? Já pensou, gente? Meu Deus, que sonho, né? Essa curva aqui é estreita O concreto, ó É bem estreita Vocês repararam que tem muitos lugares pra parar? Pra tirar foto? Tem bastante Pra escolher bem aí Pra fazer cada foto diferente, né? São umas curvas bonitas, cara E eles pintaram recentemente, ó Eles tão se preparando já Colocaram as varetinhas das... Pra medir a neve, a altura E agora Pintaram também as faixas já Curva 27 Tão acabando Quase lá Ó, o teleférico é lá em cima, gente Ó Olha lá Nossa senhora Eu não sei se eu tenho coragem de ser nesse trem aí Já pensou? Mas deve ser massa, né? Uma adrenalina E a visão Ah Vocês têm coragem? Eu não sei se eu teria Ó as motos aí Passeamos Show de bola Abraço pra vocês, galera Curtam muito Porque Eu me amarro nesse lugar Me amarro pra caramba Me recomendo Inverno, verão Aqui, gente Olha essa ponte de ferro, gente Que coisa linda Eu acho muito bonito Pode não Viaduto Viaduto de ferro Os trens Ferroviários Agora vamos acelerando Ali em cima Ali em cima Na curva É aquele lago Laguna del Inca Lembra que eu fiz Pra vocês Com as meninas Com as minhas colegas Foi à esquerda Naquele barracão Vermelho lá É naquele ponto ali Como diz o Kiko Pra assistir esse vídeo Vai ter que ter disposição Porque ficou comprido E eu vou fazer um só Mas está valendo a pena Gente, essa parte da terra Aqui, ó Quando eu passei No ano passado Acho que era abril O mar e estava branco Branco o chão Assim, sabe? Ó, aqui é a esquerda, gente Na esquerda aqui Que eu falei que é a laguna É o Inca É pra parar o caminhão Aqui, ó Tem espaço, né? Acostamento largo Ó, tirando foto Uruguai parece que é a placa Não é brasileiro Nem argentino Que é o que mais tem pra cá Chileno, argentino, brasileiro Tinha um voo Um euro seis Um quinhentão Ah, cavalo topo Coisa mais linda lá Boliviano, gente Nossa Lá na do ano Perdi de fazer o vídeo Quando eu fui fazer Já tinha ido embora Ah, lindo Lindo, lindo Eu tô desviando As trepidação aqui Aqui em cima É a revisão de caixa Logo ali em cima Um buraco Vazio é outra coisa, né? Bicho, sobe Carregado, já sobe Imagina vazio Coisa linda de se ver Chegamos na revisão de caixa E estamos chegando No túnel internacional É logo ali Aqui eu passo pro manual Pro automático Ó, esse pavilhão verde aí Que vocês estão vendo na frente Antigamente Antigamente a revisão de caixa Era aqui No tempo mesmo Aí no terrão Parava aí nas laterais E eles vinham revisar o caminhão Imagina, né? Ah Hoje em dia é coberto Hoje em dia é outra coisa Aquecimento lá dentro daquela cobertura deles Por causa do frio, né? No invernão, né? Tá feia essa saída aqui Graças por sua visita Chile Até logo Até mais E até mais pra vocês também, gente Espero que tenham gostado desse vídeo Pra mim foi muito emocionante Tá mostrando pra vocês, né? Compartilhando aí Uma das rotas que eu mais amo passar Né? E bora lá Porque daqui a pouco tem outro vídeo já Já tô preparado aqui pra gravar o Vão Entender o Inca Não percam esse vídeo Porque esse vídeo é top também É um lugar lindo Lindo, lindo, lindo Terras vulcânicas Vocês vão ver daqui a pouquinho mais Um beijo grande no coração Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo